Esse é o cara que atualmente está responsável pelo marketing do Paysandu, Alan Rodrigues, que assumiu o cargo de diretor do departamento há menos de um mês. Basicamente, a gente está começando de revendo todos os nossos contratos, royalties e repasses, cortando alguns contratos que eu acho que é desvantajoso, a gente consegue algo melhor, e estou refazendo todas as nossas contrapartidas. E olha que Alan está apenas no início do projeto. Várias ações já foram planejadas e serão colocadas em prática em um futuro bem próximo. Reativar a marca do Paysandu, um deles é o batismo bicolor e algumas coisas que são meramente institucionais, VT institucionais que vão entrar na TV a partir da outra semana, são coisas para a marca. Duas coisas já para gerar receita, a gente criou novos kits de comunicação internos na Curuzu, então a gente tem novas placas, novas forças de comunicação que a gente já está vendendo. O potencial de venda dela é mais ou menos R$ 50 mil por mês, nós já temos hoje comercializado R$ 16 mil. Então assim, já vamos aumentar a receita aí bastante com esse novo kit de comunicação. Mas o grande foco de Alan é o centenário do clube, que vai acontecer daqui a dois anos. A gente tem um projeto ousado, que é lançar um projeto já visando o centenário, que é uma série de documentários. São filmes que vão contar a história do Paysandu, e a primeira delas vai ser sobre a vitória do Paysandu sobre Boca Juniors. O filme vai ser filmado em quatro estados, vai ser Belém, São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. A gente vai para lá capturar também com o pessoal do Boca Juniors, entender como é que funcionou aquele jogo, etc. Então acho que já vai ter um apelo comercial muito grande para a gente lançar e vai gerar receita para o clube também. O famoso jogo contra o Boca vai ser apenas o primeiro filme de uma série de 10. Sobre o título de 91, o título de 2001, cada um vai ser um filme. A nossa campanha de Libertadores como um todo vai ser um filme. A gente vai ter um filme só sobre os nossos grandes ídolos, Cacai, Van Dijk, Rob Goal, etc. A gente vai ter um filme só sobre a nossa torcida apaixonada, então nossos feitos da nossa torcida, que não são poucos. A gente vai ter um filme também sobre a queda do muro, que teve um jogo em 91, que o Cacai frangou no final, o muro caiu, o jogo continuou. Aquilo já dá, por si só, já é um grande documentário. A gente tem um filme sobre a nossa campanha da primeira divisão. Enfim, o Paissandu já tem uma história rica e dá para contar, em 10 filmes ainda vai faltar.